Aplausos Eu ajudei com a cabeça O que é isso? A CIDADE NO BRASIL VAVA Veja. Veja, veja. Ah, nada, o pessoal vai sair. Não, não é mais na frente. Agora, vamos lá. Vamos lá. Bado, bado. Vamos, vamos. Fui. Bravo. Perfeito. Ah, o que é? E já se ama.